Oi gente, Julio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, fiquei fora uns dias, né? Mas já estou de volta e vi que tivemos muitas novidades, né? O filho do ator Antônio Fagundes, o também ator Bruno Fagundes, assumiu o namoro com outro ator, Igor Fernandes. Teve a posse do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao lado do namorado, o médico capixaba Tales Bolzã. Teve a saída do armário do ator Noah Snap, que interpreta Will, né? Na série Stranger Things. E teve o historiador Leandro Karnal assumindo seu casamento com o cantor Vitor Fadou. Que bom, né? Todos felizes, todos se assumindo, sem medo, de boa, com uma aceitação jamais vista na história. A única coisa ruim nisso tudo, como tem nos alertado o grande militante histórico Ricardo Rocha Agueiras, é que nenhum deles lembra de agradecer a quem lutou lá atrás, né? Para que chegássemos nesse nível de aceitação. Muita gente lutou, sangrou e até morreu para que hoje essas pessoas pudessem anunciar seus amores de forma tão livre e tão acolhedora. Claro que existem os haters, né? Ainda, mas são bem menos do que tínhamos há pouco tempo atrás. É surreal comparar, né? Como estamos hoje com o que era, como era, né? Nos anos 80 e 90, por exemplo, já que foram décadas em que eu vivi. Nem vou falar, assim, das anteriores, onde ela piora ainda, né? Não estou criticando essas pessoas, tá, gente? Acho, inclusive, que é pura falta de atenção mesmo, né? Tenho quase certeza que eles têm essa consciência do grande comprometimento e da grande contribuição que essas pessoas deram. Mas falta valorizar isso também, né? Primeiro, como forma até de reconhecimento. Segundo, para manter o foco na luta. Afinal de contas, ainda temos muitos problemas a resolver, né? Não podemos esquecer, por exemplo, que a aceitação entre os famosos é bem diferente da aceitação dos anônimos, né? Ainda mais se esses anônimos forem pobres e viverem nas periferias e interiores do país. E também não podemos esquecer que em alguns países ainda é crime ser homossexual, né? Enfim, nossa luta deu muito resultado até aqui, mas ainda falta bastante para chegarmos no ideal. Dito isso, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês, tá? Eu tenho, assim, o maior prazer em produzir conteúdo para este canal e para minhas outras redes, né? E se algum de vocês sente que esse conteúdo lhes ajuda em alguma coisa, retribua, né? Eu sei que nem todo mundo pode contribuir com muito, mas um real que seja já ajuda a manter o canal e serve também como incentivo, né? Por exemplo, se 100 pessoas me mandarem assim, sei lá, um real que seja já ajuda na compra de um remédio, né? Que são caros pra caramba. Bom, enfim, eu vou deixar... quer dizer, já tem aí, né? Já fica aí o Pix, que é canal do Julio Marinho, é arroba gmail.com E vocês podem contribuir com qualquer quantiazinha. Tipo, gostei muito desse vídeo ou gostei de um outro vídeo, achei bacana, achei legal, isso me serviu de alguma forma. Não custa nada contribuir, né? Quem pode contribuir com muito, contribui com muito, claro. Quem pode contribuir com pouquinho, contribui com pouquinho. Dá pra contribuir com centavos pelo Pix, gente. Então, assim, não é desculpa, né? Auxiliou de alguma forma? Foi bacana? Foi legal? É uma informação que você não tinha? É uma análise de alguma situação que você ainda não tinha feito? Não custa nada dar uma contribuída, né? E é isso, e existem vários outros vídeos nesse canal que muita gente ainda não viu, não custa nada dar uma olhadinha. Vídeo é que não falta aqui. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.